Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí galera Galera, hoje vamos mostrar a cerejeira com flores, olha que coisa mais bonita galera, olha que cena fantástica Natureza e seus encantos, o dia está lindo, olha que céu azul galera Diz aí se na região de vocês tem bastante cerejeiras, aqui no sul tem muitas cerejeiras nessa época do ano Veja que benção, olha para vocês verem Mas é isso galera, quem gostou desse espetáculo aí da natureza, dá aquele like, comenta o vídeo Não deixa de estar aí se inscrevendo no canal aí, fique todos com Deus, abraço, fui, até mais